A Escola Balão Mágico de Rolim de Moura, em homenagem ao Dia das Crianças, realizou um grande evento. Hoje, toda a escola caracterizada teve dança, teve teatro e as crianças fantasiadas. Estamos aqui com a diretora Heloísa. Diretora, como que foi a organização desse evento e o objetivo da escola? Então, a gente... é a semana inteira, né? A gente fez comidas diferentes pra eles, em comemoração ao dia deles, que é dia 12 e não tem aula, a gente fez a semana inteira. Fizemos brincadeiras com o pessoal de educação física, com o circuito, cabo de guerra, pular corda um dia. No outro dia, a gente fez teatrinho. Hoje, pra encerrar, a gente fez teatrinho com o Fantoche, com a tia Rose, e uma festa fantasia. E festa nas salas, cada pai colaborou com o prato, que a gente agradece muito aos pais, que muito nos ajuda, e organizando as suas crianças, arrumando eles bem bonitinho pra festa. E aí, eles ficam muito felizes, né? Porque a gente até... a gente passeou de trenzinho também, na segunda-feira. A gente ficou o dia inteiro passeando de trenzinho, porque é muita turma. Nós ficamos... é cinco turmas de manhã e cinco turmas da tarde. Cinco viagens, né? Na verdade. Então, assim, pra gente, é cansativo, é, mas é muito gratificante. A gente não mede esforços pra fazer essas coisas pra elas, porque a gente vê que eles ficam muito felizes mesmo. Então, a gente trabalha, assim, também em sala, né? No didático, sobre o dia da criança, sobre a importância de ser criança, do brincar. A gente trabalha também em sala com as atividades pedagógicas. É muito bom, porque os professores, quando eles interagem com os alunos, eles são... os alunos, eles pegam mais carinho e transmitem cada vez mais alegria, né? Então, a gente vê que, às vezes, chega algum aluno na escola que tá meio tristinho, ou, às vezes, os pais, como os pais, às vezes, nem sempre mandam com fantasia, né? Nesse tipo de evento, eles sempre ficam meio tristinho. Mas nada que... um acapo, de qualquer jeito, que coloque, eles ficam animados. É, eu acho, assim, é um jeito de fazer a criança ficar cada vez mais interagida. Porque sempre, igual nós trabalhamos com crianças especiais, eu sou uma acolhadora, e, assim, esse tipo de evento é muito bom, porque as crianças e os professores ficam cada vez mais unidos. As fantasias são muitas. Homem-aranha, Incrível Hulk e não podia faltar também as princesas. Esse é o dia das crianças e eu tô muito feliz. E eu tô muito feliz porque eu vou ganhar presentes e eu ganhei doces, presentes. Quem é que vestiu você de princesa? A minha mãe. É? Te auxiliou em casa? Tá feliz? Essa é a minha fantasia no Hulk. E tá se sentindo bem hoje? Sim. Quem te fantasiou? Minha mãe. Minha mãe? E a professora auxiliou você também? Sim. Tá feliz hoje? É? Qual que é o recado que você dá pra todas as crianças hoje? Brincar, ficar alegre com as crianças. Gosto muito da escola porque ela produz muitos livros. Foi muito legal a festa e eu fiquei muito feliz. Tá fantasiada de quê? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Eu amei essa fantasia. Eu amei essa fantasia.